Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado à organização do evento. Obrigado, Hartmann, pelo convite. É muito bom estar aqui de volta no Fiscar. Sempre é muito bacana vir aqui e falar um pouco da matemática que eu faço, da matemática que eu gosto. Então, eu, em particular, tenho por algum tempo estudado teoria de tranças e vou falar sobre aquilo que eu tenho estudado por alguma quantidade de anos nos últimos anos. Meu foco é fazer uma apresentação um pouco intuitiva do que são os grupos de tranças e apresentar algumas conexões dos grupos de tranças com alguns outros objetos da matemática e comentar como esses objetos eventualmente se conectam com outros assuntos fora da matemática. Então, para começar, eu vou falar de algumas conexões que essa teoria de tranças tem com outros tipos de aspectos. Então, aqui em cima, estou destacando algum tipo de situações que saem da matemática, como a teoria de tranças, ela pode ser relacionada com, por exemplo, aplicações em criptografia. Então, os grupos de tranças são grupos, certo? Eles têm uma complexidade boa o suficiente para fazer criptosistemas, certo? Mas, entre aspas, ruim o suficiente para que os criptosistemas sejam bons. Então, algumas pessoas têm estudado esse tipo de complexidade desses grupos para criar criptosistemas quânticos, pós-quânticos, etc., que são bastante interessantes, certo? Também tem questões... Quando você pensa em teoria de tranças, a gente vai descrever aqui um pouco mais pictoricamente, certo? São objetos como trança de cabelo. Mas, quando você vê que tem certas partículas, por exemplo, em física, que estão se entrelaçando, se intercolisando, e você permite seguir um halo que elas estão descrevendo, você vai ver movimentos trançados. Então, basicamente, todo tipo de situação física, onde você tem partículas, objetos que se entrelaçam entre si, você está numa situação de tranças, de certa forma. Por essa razão, tem algumas aplicações em magneto-hidrodinâmica, explosões solares, onde as pessoas têm estudado esse tipo de comportamento, e via telé de tranças, têm tentado se compreender como isso funciona. Uma das aplicações muito naturais é robótica, porque quando a gente pensa, digamos, vou colocar apenas dois robozinhos num certo quadradinho, vamos lá, eu espero tentar entender o comportamento, ou prever o comportamento deles, certo? Sem que tenha colisão. Sempre estou pensando que não haja colisão. É uma condição técnica dessa teoria. Então, os robozinhos, eles estão circulando, estão passeando num quadradinho, topólogo, certo? Quadradinho e disco, a mesma coisa, então estão num disco, beleza? Então, eu estou com dois robozinhos passeando num certo disco, num certo quadrado, e eu estou pensando que eles não vão colidir. Se você permite uma descrição temporal, você tem que os robôs, eles vão estar se deslocando, sem colisão, e eles vão estar se entrelaçando. Então, eles fazem parte de um ambiente muito natural, que eu não vou falar aqui, mas é um ambiente muito natural chamado espaço de configuração. Então, são objetos que estão num certo espaço de configuração, você tenta entender como esses robozinhos, eles não vão colidir. Aí você pode colocar três, quatro, cinco objetos passeando num disco, e eles, se não tem colisão, eles vão descrever um movimento trançado. Então, tem aplicações muito interessantes fora da matemática, com relação a essa teoria. Em particular, eu me interessei, querendo ou não, certo? Isso é discutível, mas parte do meu doutorado, ele se concentrou em estudar grupos de homotopia. Então, tem uma parte da matemática, teoria de homotopia, dentro da topologia algébrica, na qual a gente usa teoria de tranças para estudar esses objetos, que são chamados PN de EC2, grupos de homotopia da esfera do dimensional. Também a gente tem conseguido estudar uma relação com os objetos que são chamados grupos cristalográficos. Cristais da natureza em dimensão 3, mas isso pode ser generalizado a dimensões arbitrárias, e a ideia é tentar, na hora de estudar cristais, como se comportam as isometrias do espaço euclidiano RN. Se você está com as isometrias do espaço euclidiano RN3, então você tem cristais da natureza, e eles são determinados por sua geometria. E os grupos, eles dão conta de estudar essas simetrias, e você pode codificar a informação de cristais usando a teoria de grupos. Essa é a iniciativa dos grupos cristalográficos. Bom, depois a gente começa a estudar do ponto de vista matemático, generaliza, faz outras coisas. Logo, logo vou voltar com essa situação. Fora, em outros aspectos, dentro da áudio, da geometria diferencial, esses grupos de tranças, eles podem ser vistos para estudar problemas de palavra e conjugação, que são os problemas de álgebra, onde, usando essa complexidade do problema de palavra e conjugação, as pessoas têm conseguido aplicações em criptografia, certo? Estão relacionados com teoria de nós, teorema de Borsuch e Lanten, tem várias relações dentro da topologia algébrica, mas também dentro da álgebra, dentro da geometria, seguindo uma certa conexão dos grupos cristalográficos, livres de torção, com certas variedades que são chamadas variedades rimanianas compactas planas. Basicamente, esses objetos geométricos têm um comportamento local, como se fosse o espaço euclidiano, RM. Basicamente, essa ideia, localmente se comportar dessa forma. Um dos belos exemplos que isso tem é um touro, aquela rosquinha, é um objeto que pode ser pensado com uma certa geometria plana, ok? Então, é possível fazer esse tipo de conexões. Então, vou falar um pouquinho sobre os conceitos que envolvem essa teoria, de forma intuitiva, começando por as pessoas que começaram a estudar essa teoria. Então, tem um algibrista famoso, Emil Artin, que ele deu uma primeira grande contribuição. Outros matemáticos tinham estudado teoria de tranças, ou já tinha aparecido antes. O próprio Gauss tentava codificar nós, usando uma certa codificação que era da trança associada ao nó, certo? Mas, o que acontece é que Emil Artin, ele, no artigo de 1925, 1926, ele realmente sistematiza esse estudo, dando uma apresentação daqueles grupos de tranças e tendo um estudo bem mais profundo, especificamente daquele objeto. Posteriormente, Fox e outros matemáticos, como Nevir e outras pessoas, eles estendem essa noção dos grupos de tranças, que são chamados do disco, para grupos de tranças sobre superfícies. Então, se pensa agora numa trança, como se fosse uma trança de cabelo, só que num espaço ambiente que não é mais um disco cartesiano-disco, senão que você pode ter esfera cartesiano-esfera, touro-cartesiano-touro, e assim por diante. Então, se faz essa extensão do conceito da teoria de tranças com Fox, Nevir e outras pessoas, usando os chamados espaços de configuração. Para definir os grupos de tranças via espaços de configuração, eu preciso de uma noção de topologia algébrica, que é grupo fundamental. Então, eu vou evitar essa abordagem mais geométrica e vou ficar com uma abordagem mais geométrica barra algébrica, para ser um pouco mais intuitivo na hora de visualizar. Porque, de fato, eu acho que é como a teoria cresceu, certo? Algo muito intuitivo. São objetos geométricos. E esses são meus objetos. Esse tipo de objeto é o objeto que eu estudo. É basicamente como se fosse uma trança de cabelo, ok? Tem algumas restrições que, quando eu falo de objetos que não vão colidir, o que eu vou pedir aqui são autointercessões. Não quero autointercessões, certo? Das cordas que estão envolvidas nessas tranças, certo? As explosões solares, como eu tinha mencionado, tem alguns aspectos onde as partículas se entrelaçam. Então, por esse motivo, tem sido objeto de estudo via teoria de tranças. Então, tem muitas situações onde esse tipo de comportamento aparece. Dinâmica de fluido, você tem objetos maiores onde eles estão se entrelaçando o tempo todo. Então, aparece com certa frequência. Então, vamos lá. O que eu quero trabalhar aqui do ponto de vista geométrico, primeiro eu vou começar com objetos geométricos. Então, pega um cubo, certo? Um cubo unitário dentro do R3 e você marca pontos na parte superior e na parte inferior do cubo, certo? Nessas duas tampinhas. E aí, o que a gente vai fazer é juntar esses pontos de cima com os pontos de baixo. Bom, na hora de juntar os pontos de cima com os pontos de baixo, eu vou tomar alguns cuidados técnicos. Os chamados axiomas que eu vou descrever aqui, são simplesmente regrinhas técnicas para poder fazer matemática. Se não, eu vou ter dificuldades em poder levar isso para frente. Então, as condições técnicas, elas são bem básicas mesmo. O que eu quero é que, se eu estou saindo de um ponto de cima, com certeza eu chegue em um ponto de baixo. Então, eu não vou permitir sair de um ponto de cima e voltar. Beleza? Outra condição técnica é que eu não estou permitindo que mesmo que eu saia daqui e chegue aqui, que eu tenha um tipo de ida e volta. A menos, claro, que eu possa, já vamos ver isso, possa fazer uma pequena deformação. Mas, em princípio, isso não é permitido. Então, é um tipo de monotonia. Eu preciso que seja, que saia daqui e desça monotonicamente até a tampa inferior. A outra condição, para evitar esse tipo de situação, certo, é que o plano de nível, em qualquer altura que eu tenha, o plano de nível vai interceptar esse cubo em tantos pontos quanto pontos eu marquei. Então, no caso aqui, eu marquei N pontos. Então, qualquer plano de nível vai interceptar, ok, esse conjunto de cordas em exatamente três pontos aqui no meu exemplo de baixo. Então, a gente vai juntar pontos de cima com pontos de baixo, com algumas condições técnicas. Repito, essas condições técnicas, elas são feitas para poder fazer matemática. Senão, eu fico muito, com um objeto muito amplo, muito livre e não posso ir muito longe. Então, esse, mais ou menos, é um representante do objeto que eu estou estudando aqui. Então, como se fosse uma trança de cabelo, ok, onde, basicamente, eu estou colocando ela dentro de um espaço ambiente, que um cubo unitário dentro do R3, coloco algumas condições para poder fazer algum tipo de matemática. E agora, com esses objetos geométricos, eu me pergunto que tipo de estrutura eu posso oferecer para eles. Então, veja bem, o que a gente faz em matemática, em geral, certo, é pegar matemática que tem os conjuntos que estão muito ligados. Então, eu digo, não, eu vou fazer áudio, né? Então, beleza, você pega um conjunto e coloca em cima desse conjunto uma estrutura. Você diz, não, eu vou pegar esse conjunto e vou colocar uma estrutura que é uma operação, beleza, caiu num grupo. Coloca duas operações e alguns axiomas, beleza, caiu num anel. Então, você tem um conjunto e algum tipo de objeto, uma operação, algo a mais que caracteriza em que tipo de ambiente você está com esse conjunto. Então, se você está em topologia, você pega um conjunto e você define alguns objetos dentro dele, que é chamado de uma topologia, e você vai para frente para definir alguns resultados de topologia. Então, eu vou ter aqui um conjunto formado por objetos geométricos que têm essa cara, e a pergunta é, o que eu posso fazer com esse conjunto? Será que eu posso dar algum tipo de estrutura a mais para esse conjunto, de forma que eu possa levar em alguma linha da matemática, levar isso para frente e fazer algum tipo de matemática? Então, a questão é que sim, e é muito natural, como para esse conjunto você pode associar uma certa operação. Essas são as condições técnicas que eu mencionei, certo? Você precisa que as cordas sejam juntas dois a dois, tem os planos de nível na terceira condição, etc. São condições técnicas, nada muito relevante para essas posições. É apenas o que eu preciso para poder fazer a matemática andar. O que é certo é que essa coleção de cordas, certo, que eu tenho de segmentos, vai representar uma trança geométrica, beleza? Então, eu estou com tranças geométricas que são facilmente visualizáveis. Vou denotar esse conjunto por B caligráfico N. Então, eu tenho aqui o pacote de todas as possíveis tranças geométricas. Maravilha! Então, esses são exemplos dos possíveis objetos, ok, que eu tenho como tranças geométricas. Se eu tenho apenas um fio, uma corda, isso aqui é uma trança geométrica com uma corda, beleza? E assim por diante, com duas cordas, quatro cordas, enfim, tem esse tipo de objetos. Veja que esses objetos, em geral, eles são descritos num espaço ambiente que um cubo, mas se eu me permito retirar essa caixinha onde a trança mora, eu poderia pensar que eu posso fazer, colocar uma lanterna aqui e fazer uma projeção na parede de trás, beleza? Então, às vezes, a gente simplesmente retira esse monte de espaço ambiente que fica muita informação e simplesmente coloca as cordas entrelaçando e trabalha com isso. Estou chamando a atenção disso porque eu vou fazer em breve esse tipo de situação. Vou tirar o espaço ambiente, o cubo e fico apenas com a configuração de cordas. Então, beleza. Esses são exemplos de tranças geométricas. Aqui são exemplos de objetos que não são tranças geométricas. Então, em particular, se você pega aqui plano de nível, você tem uma interseção de mais de um ponto. Complicou. Além da monotonicidade, aqui o plano de nível também é um axioma que não é satisfeito. Plano de nível não é satisfeito. E aqui também. Chama a atenção que um deles, pelo menos esse aqui, por exemplo, se você pegar essa corda, esse pedaço, você pensa, isso ali não é uma trança geométrica, mas eu poderia tentar puxar aquela corda para baixo. Beleza. E agora tem uma trança geométrica. Então, o que eu começo a pensar agora, um questionamento é, será que algum desses objetos que não eram, podem ser tranças geométricas? Mais profundo do que isso, qual será a diferença de ter um objeto como esse, e ter um objeto que eu posso deformar continuamente, sem cortar, sem colar, posso deformar continuamente em outro? Então, o que eu estou querendo começar a introduzir aqui é o conceito de homotopia, é o conceito de você deformar continuamente um objeto em outro. Então, eu simplesmente vou dizer, olha, eu vou pegar objetos, estou com certas cordas, eu começo a deformar, certo? Sem quebrar as regras que eu tenho, e eu posso passar de um objeto para o outro e digo, ah, então eles são equivalentes, certo? Eu posso dizer, não, então, esse daqui tem o mesmo comportamento que esse daqui, apenas estou empurrando, sem quebrar sua estrutura principal. Por exemplo, os cruzamentos não são alterados, etc. Então, beleza, a gente pode pensar em equivalência. Então, a equivalência, essencialmente, de forma bem intuitiva, eu posso pegar um objeto que é uma corda, empurrar continuamente, repito, sem cortar, sem colar, no outro objeto. Se alguém já viu aqui grupo fundamental, isso aqui é simplesmente um pouco a generalização do grupo fundamental de um espaço topológico. Ao invés de ter apenas uma corda, um laço, eu vou ter aqui mais cordas, mais laços, onde você está empurrando. Então, preciso, em cada momento da minha deformação contínua, manter o que seria uma trança geométrica. Então, cada vez que eu empurro um pouquinho para cá, eu devo ter uma trança geométrica naquele caminho, naquela deformação temporal 0,1. Beleza? Então, esses objetos que, digamos, são equivalentes, eu vou tratá-los da mesma forma. Então, ao invés de ter agora o conjunto formado por... o conjunto formado por todas as tranças geométricas, eu tenho muita gente, muita gente ali, eu digo, não, vou pegar um conjunto menor formado pelas classes de equivalência de tranças geométricas, onde a equivalência é dada por deformação contínua. Beleza? Então, isso restringe de um pacote muito grande de tranças geométricas a um pacote, aspas, menor, depende do que é menor nesse caso, certo? Mas restringe um pouco ao que eu tenho aqui para trabalhar. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, do ponto de vista da matemática que eu quero fazer, não importa qual representante de classe estou usando. Então, eu preciso tirar esse monte de poluição que tem e trabalhar com representantes de classe. Então, beleza, sabendo isso, eu tenho as tranças geométricas, agora eu tenho aqui B, que não é caligráfico, B normal, certo? Que é formado pelas classes de equivalência de tranças geométricas. Então, dado isso, agora eu digo, bom, agora eu tenho um conjunto, um conjunto de fato de classes de equivalência, o que é que eu posso fazer com esse conjunto? Então, vamos pensar em como tentar dar uma estrutura algébrica a esse conjunto. Então, eu penso, ok, se eu consigo pensar em uma operação, basta uma, que satisfaz os três axiomas de grupo, então, talvez eu possa ter um grupo. Então, primeiro mesmo a se pensar, em que operação eu posso dar para esses objetos geométricos? Então, o mais natural a se pensar com esses objetos geométricos é que se você tem o mesmo número de cordas, certo? O mesmo número de cordas, você poderia tentar empilhar cubos em cima de cubos. E na hora que você empilha os cubos em cima de cubos, você pode pensar que isso é um tipo de operação. O número de cordas não foi alterado, então você simplesmente primeiro percorria até aqui, agora você percorre até aqui com o primeiro cubo e depois continua com o segundo, terceiro e assim por diante. Então, basicamente, essa é a ideia da operação, ok? Então, aqui um exemplo com três cordas, ok? De como fica a cara da operação, quais que são os elementos inversos, certo? Quero ver as axiomas de grupo, qual seria o elemento neutro, o elemento identidade. Então, basicamente, é o seguinte, eu pego uma trança, pego outra trança geométrica, que eu estou trabalhando com representantes de classe, representantes geométricos, e eu faço concatenação. Junto um cubo com outro, faço uma concatenação. Como eu estou com cubos unitários, em princípio, lembra que eu tinha um espaço ambiente? Então, basta redimensionar aquele cubo grandão. Redimensiona, pronto, você está resolvido. Você está com um cubo unitário. Então, você junta esses objetos. Então, quando você juntou, tem algo com essa cara. Essa trança de baixo, trança geométrica, ela será a trança inversa dessa daqui, beleza? Como é feito esse, como construímos esse elemento inverso? Então, você pode pensar que aqui tem uma linha e você faz uma reflexão espelho dessa trança geométrica. Quando você faz a reflexão espelho, aquele cara que estava cruzando pela frente, ele vai passar a cruzar por trás. Então, você pode desfazer aqueles nós, digamos, aqueles enlaçamentos que estavam sendo criados. Então, é uma forma bem interessante de você desfazer cruzamentos. Então, você faz a reflexão espelho, junta os objetos, agora faz uma homotopia. Então, você começa a deformar continuamente, puxa aqui, puxa ali. Isso é uma questão apenas intuitiva de como se comporta isso. Ok? Mas você pode puxar, então, tem um espaço ambiente, eu começo a fazer a deformação contínua, ao ponto que eu posso ir tirando essas coisas e deixar como representante de classe. Isso aqui já é a trança identidade, mas o representante de classe é uma trança que tem todas as cordinhas verticais bem bonitinhas. Ok? Então, isso é uma estrutura de grupo muito natural para esses objetos geométricos que vêm construídos com tranças geométricas. Mas, para que funcione bem, eu trabalho com representantes de classe. Senão, teria muita gente, coisa sobrando. Então, beleza. Agora, vou falar um pouquinho sobre as características que tem esses grupos de tranças. Então, preciso lembrar rapidamente o que são apresentações de grupos. Então, em princípio, você tem um grupo livre, você tem um grupo livre, um grupo que não tem relações. Ok? Eu posso ver grupos como sendo, como tendo um conjunto de geradores, que é um grupo livre, e um conjunto de relações que simplesmente são palavras no alfabeto que eu tenho no meu grupo livre. Beleza? Então, isso aqui é escrito como o grupo pode ser visto como F sobre N, o grupo livre módulo N, e esse N simplesmente é o menor subgrupo do grupo livre que contém esse conjunto de palavras, que são as relações. Ok? Então, a vantagem, qual a vantagem de fazer isso? porque eu pego um grupo, tem alguma questão muito doida acontecendo com ele, mas eu tenho uma combinatória de grupos, eu posso usar teoria de combinatória de grupos para entender aquele grupo, via geradores, via relações. Então, posso ter descrições, usar ferramentas de combinatória para compreender aquele grupo por dentro. Beleza? Essa é a ideia. Então, uma relação de um grupo tem conjunto de geradores, de relações, eventualmente, ambos conjuntos finitos, meu conjunto será chamado finitamente apresentado. Exemplos, os inteiros têm um único gerador, número 1, certo? Então, tem um único gerador, não tem relações. Aí a gente vê, a gente aprende, os grupos cíclicos finitos, então, são aqueles que são circulares. Beleza? Grupos cíclicos finitos, então, você começa, por exemplo, Z2, Z3, você começa com o elemento, vai, roda, quando, de repente, volta para o elemento unitário. Então, eles são descritos via essa estrutura multiplicativa, como tendo um gerador, cuja potência 3, por exemplo, é igual a 1. Grupos livres, usualmente, são denotados dessa forma, mas deixa eu chamar a atenção aqui, que eu tenho uma outra apresentação do grupo finito, Z2, que não é essa. Então, o que eu quero dizer é por que estamos usando aqui, eventualmente, uma apresentação de um grupo, e eu não uso o artigo definido a apresentação do grupo. É porque a gente pode ter várias apresentações de um grupo, então, isso é simplesmente uma descrição, por bem ou por mal, a melhor que a gente pode conseguir, de repente essa, ou de repente essa. Beleza? Então, a gente pode ter descrições de grupos usando geradores de relações. Uma muito famosa é do grupo simétrico, que ele tem, N menos 1 geradores, onde são transposições. A primeira transposição é a transposição 1, 2, 2, 3, e a última, N menos 1, N. Ela satisfaz o quê? Transposição ao quadrado igual a 1, e tem uma certa comutatividade, se as transposições estão longe, elas comutam, e as que são consecutivas têm uma relação interessante de um comportamento, para todas elas. Eu vou voltar a usar essa apresentação de alguma certa forma. Então, beleza, sabendo isso, observem que, quando eu pego uma trança, eu posso isolar cruzamentos, e quando eu isolo cruzamentos, eu posso quebrar em pedacinhos, em pedacinhos menores. Essa é a cara dos pedacinhos menores. Para destacar, observem que esse pedacinho menor leva esse ponto, vou chamar de I, no ponto I mais 1, e o ponto I mais 1, no ponto I. Então, veja que para esse pedacinho, parece que eu até poderia associar aquela transposição I e mais 1, apenas para esse pedacinho aqui. Isso é uma questão interessante. Mas, enfim, toda trança geométrica eu posso quebrar em pedaços, e, portanto, eu posso considerar esse conjunto de geradores, e, dessa forma, a gente, quer dizer, Emil Artin conseguiu, em 1925, essa descrição do grupo de tranças. Então, tem geradores que eu estou usando as mesmas letras do grupo simétrico, propositalmente, beleza? Que satisfaz essa relação se elas estão longe o suficiente e comutam, se estão próximas, tem essa relação. Parece que, parece muito com a apresentação do grupo simétrico, só está faltando um tipo de relação, qual? Os quadrados das transposições seriam iguais a 1. E isso não acontece aqui, beleza? Exceto essa relação, é exatamente o tipo de relação que eu tinha no grupo simétrico. Ok? Geradores, relações, comutam se estão longe o suficiente, se estão próximas, isso acontece, mas eu não tenho esse tipo de relação. Então, Emil Artin dá essa descrição do grupo de tranças, do disco, e, beleza, isso, de alguma certa forma, parece que está relacionado com o grupo simétrico. Então, de que forma podemos pensar relacionar as tranças com o grupo simétrico? Então, você diz, não, veja bem, como eu mencionei antes, eu posso sair da parte superior, chegar na parte inferior, estou seguindo essa convenção, onde eu saio do ponto 1, que eu vou chamar apenas de 1, saio do 1, chego no 2, do 2, chego no 1, do 3, chego no 3. então, 1 foi para 2, 2 foi para 1, e o 3 fixo. Similarmente, aqui, 1 vai para o 3, 3 vai para o 2, 2 vai para o 1, e o 4 fixo. Beleza? Agora, você pensa, então, todas as tranças, se elas têm lançamentos de alguma natureza, elas têm que ter permutação não trivial? Você diz, não, eu tenho aqui um tipo de trança que não é trivial, beleza? Mas cuja permutação associada é a identidade. Aqui, você sai do 1, rodou, chegou no 1, sai do 2, chegou no 2, 3, chegou no 3, sai do 4, chegou no 4. Então, é um tipo de trança especial, que ela corresponde a uma trança que tem permutação associada ao elemento de identidade do grupo simétrico. Beleza? Então, para essas tranças geométricas, esse é o conjunto de tranças geométricas, podemos naturalmente associar uma permutação. A boa notícia é que isso pode passar a uma aplicação do grupo quociente, ou seja, podemos provar que independe do representante de classe escolhida e a gente tem, deixa eu escrever só isso aqui no quadro, ok? A gente tem uma aplicação desse grupo para o grupo simétrico. Eu vou chamar essa aplicação de sigma, beleza? Então, como toda aplicação, essa aplicação vai ter um núcleo, é um homomorfismo de grupos, beleza? Então, ela vai ter um núcleo. Antes de mencionar que ela tem um núcleo, deixa eu dizer uma informação sobre esse homomorfismo. Ele é sobreadjetivo. Por que que ele é sobreadjetivo? Você pega qualquer permutação, você vai construir uma trança geométrica. Então, você pega pontos em cima e embaixo, junta ele da forma mais tosca possível, e aí você escolhe os cruzamentos e de forma que não tenha autointercessão. As cordas não sejam autointerceptadas. Beleza, você construiu um representante aqui que é aplicado naquela permutação. Então, aquilo é sobre. Não somente aquilo é sobre, como você tem um certo núcleo. Tem um núcleo do sigma. O núcleo do sigma, sendo um subgrupo de BN, tentando escrever esse tipo de notação, vou escrever dessa forma. O núcleo de sigma é um subgrupo de BN e como é um núcleo, ele é um subgrupo normal, que é pelo teorema do isomorfismo, então a gente sabe que isso aqui é isomorfo a esse grupo. Beleza? Então, eu vou precisar um pouco dessa informação. Só para destacar aqui, eu vou dizer que essa aplicação é injetiva. Beleza? São coisas simples, mas eu preciso destacar isso pelo que eu vou falar na continuação. Ok? Esse núcleo que está aqui, ele tem um nome, são chamadas tranças puras. Beleza? São chamadas tranças puras, toda trança que tem permutação associada ao elemento neutro do grupo simétrico é chamada pura. Eventualmente, elas são chamadas tranças coloridas, porque cada corda pode ser colorida com uma cor diferente. Beleza? Naturalmente, isso aqui é o núcleo de um homomorfismo, então é normal no grupo BN e como esse quociente dá o grupo simétrico, então a gente percebe que o índice de PN no BN é a ordem do grupo simétrico, N fatorial. Então, isso é uma proposição bem simples. Aí eu vou querer ver esse tipo de isomorfismo, eu vou preferir vê-lo como uma certa sequência de grupos e homomorfismos. Isso é chamado de uma sequência exata curta. Ok? Eu tenho aqui uma aplicação que não necessariamente tem que ser uma inclusão, mas uma aplicação injetiva, onde o núcleo dessa é igual à imagem dessa. Esses uns que estão na ponta representam que essa aplicação é sobre e o um da esquerda representa que essa aplicação é injetiva. Beleza? Então, simplesmente uma outra forma de escrever o que está aqui no quadro. Maravilha? Eu vou usar essa sequência daqui a pouco para outro propósito. Então, beleza. Temos esse tipo de objetos, tranças puras. Agora, lembrem novamente das apresentações do grupo simétrico e do grupo de tranças. Então, essa apresentação do grupo simétrico é muito parecida com aquela do grupo de tranças. Tem isso aqui a mais. Então, a gente pode ver a apresentação do grupo de tranças como sendo aquela que se eu acrescento as relações sigma i ao quadrado igual a 1, eu chego no grupo simétrico. Então, esse quociente aqui não tem sigma i, tem apenas sigma 1. Porque essa equação daqui, ela permite que por recorrência, se o sigma 1 ao quadrado é igual a 1, então o sigma 2 ao quadrado é igual a 1, sigma 3 ao quadrado é igual a 1, etc. Então, basta dizer que o sigma 1 ao quadrado é igual a 1. Então, se eu considero esse grupo quociente, eu vou ter um isomorfismo com o grupo simétrico. Aí, a pergunta natural é, bom, se você pega sigma 1 elevado a outro número k, será que você tem alguma coisa interessante acontecendo? Pois é, a resposta é que sim. Aparecem grupos, melhor, a forma de chegar na resposta é muito surpreendente, foi devido a coxeter. então, vamos ver um pouco como é a cara desses grupos que aparecem aqui, exceto no caso em que eu estou vendo aqui o grupo simétrico que eu já considerei. Então, para isso, vamos relacionar esses grupos quocientes com sólidos platônicos. Isso foi um trabalho de Coxeter, em 1959. A resposta de que tipo de grupo quociente eu tenho passa pelo estudo de um certo tipo, isso é chamado o tipo do poliedro platônico que está sendo estudado. Então, vamos ver um pouco mais os detalhes disso. Então, a cada poliedro platônico eu vou associar o chamado tipo, o tipo dele, certo? Então, o tipo dele será dado pelo número de arestas que eu tenho no poliedro e a segunda coordenada é o número de polígonos que se encontra em cada vértice. Então, isso é chamado o tipo do poliedro. Então, acontece que Coxeter diz ok, beleza, então, os tipos que a gente tem são esses, o tetraedro 3,3, o cubo 4,3 e assim por diante. Eu tenho codificada a informação do poliedro usando esse tipo do poliedro. É uma informação geométrica codificada com dois números. Então, a surpresa vem que se eu considero o grupo de tranças e acrescento a relação sigma 1 elevado a p igual a 1, o p não vai ser 2, é o grupo simétrico já estudamos. Então, vamos considerar p maior ou igual a 3. Quando a gente estuda esse grupo bn parêntese de p, ok, ele será um grupo finito se somente se, o np, onde n é o número de arestas do poliedro, mas também aqui o número de cordas que eu tenho, e p corresponde a esse número que estou cocientando, mas também corresponde ao número de faces que incide em cada vértice. Então, se np corresponde ao tipo de 1, 5, só líquidos platônicos, beleza, você tem um grupo finito. Em princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Comecei com tranças geométricas, formei um grupo, etc, passo um quociente, puff, só líquidos platônicos. Deus que sabe, a matemática é bonita mesmo. Então, aparece esse tipo de coisas. Coxeter, não feliz, ele diz, não, não somente eles são finitos, como vou te dizer, qual é o número de elementos que tem. Depende do número de faces e do número de arestas, o número de cordas que você tem. É surpreendente, um resultado muito bonito. Então, dessa forma, esse grupo quociente de tranças é finito e as ordens deles podem ser calculadas, ok? Nos casos finitos, as ordens são calculadas usando esse tipo de informação. Então, os grupos quocientes dessa natureza finitos são B33, três cordas com sigma um ao cubo igual a um, quatro cordas, sigma um ao cubo igual a um, etc, etc, etc. Então, o que eu quero mostrar aqui apenas é a surpresa. Como estou começando a passear de um pouco de geometria, álgebra, passo por solidos platônicos, a matemática, digamos, tem essa diversidade, tem essa coisa linda que você pode estar interagindo com vários objetos simultaneamente. Beleza? Então, Coxeter faz uma bela apresentação disso, usando o teregizador. de tranças. Maravilha! Agora, eu vou passar por outro conceito que são os grupos cristalográficos. Grupos cristalográficos começam com esses mineralogistas, mas que também eram matemáticos, certo? Que eles classificaram cristais em dimensão 3. Beleza? Então, basicamente, os cristais em dimensão 3, eles podem ser estudados via isometrias do espaço euclidiano R3. Então, se está estudando simetrias e isso caracteriza perfeitamente. Então, você diz, não, na natureza, vou aqui, tem uma quantidade imensa de cristais, mas você diz, a menos de um certo tipo de condição especial, tem 219 na natureza. Ponto. Acabou. Você diz, ah, tem tantos cristais. não, 219 e acabou. Você diz, eu admito quiralidade, um espelhamento. Você diz, então tem 236, 230 e tantos. Beleza, acabou. É isso. São muito poucos para você pensar que na natureza tem essa quantidade de representantes de classe de cristais. é lindo aqui. É lindo aqui. Mas beleza, aí tem outro cara aqui que é Biberbach, ele foi aluno de Felix Klein e esse aluno ele fez uma conexão entre áudio e radiometria rimaniana muito bacana. Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Isso aqui corresponde a uma representação gráfica dos grupos cristalográficos em dimensão 2. São chamados também de wallpaper groups. ok? Então, isso aqui aparece na Alhambra de Granada na Espanha onde lá naquele palácio castelo não lembro mais tem os 17 grupos cristalográficos existentes. Na natureza só tem 17 modelos para você 17 subgrupos discretos e co-compactos das isometrias do R2 traslações e rotações. Só tem 17. Lá na Alhambra tem todos eles. E aqui Escher brincou bastante com geometria para visualizar um monte de comportamento geométrico e isso aqui também está relacionado com os grupos cristalográficos. Em dimensão 2 apenas tem 17 a menos de isomorfismo no ponto de vista de grupos. Então, beleza. Eu quero falar um pouco sobre esses objetos mas para contextualizar eu vou falar algumas notações. Automorfismo de um grupo simplesmente é a coleção de todos os isomorfismos do grupo nele mesmo onde eu vou colocar uma estrutura de grupo que é composição. Quando eu estou nessa situação de uma sequência certa curta como mencionei antes pode pensar que isso aqui é um subgrupo de G e onde G módulo N é isomorfo a F primeiro teorema é isomorfismo. Então você está nessa configuração então você pode construir como esse grupo é normal você pode construir um homomorfismo que sai daqui nos automorfismos desse cara. De que forma? Você pega um elemento G minúsculo em G maiúsculo leva aqui numa função um isomorfismo onde você define esse isomorfismo por conjugação daquele Gzinho que eu peguei aqui. Beleza isso define um isomorfismo. A questão é que a gente pode pensar em projetar esse homomorfismo para esse grupo da direita. Isso somente pode ser feito se o núcleo é abeliano. Somente nesse caso. A prova não é muito difícil mas precisa fazer uns detalhezinhos para garantir isso. então a gente pode definir um homomorfismo daqui nos automorfismos de N se N é um grupo abeliano. E basicamente isso é induzido pela conjugação que a gente sabe fazer no grupo. Beleza. Então dessa forma junto com Daciberg, Lima Gonçalves, João Guache a gente mostra que existe uma sequência certa curta dessa natureza. Basicamente o que eu fiz que a gente fez desculpa basicamente o que a gente fez foi pegar essa sequência e passar ao quociente essa parte pelo subgrupo comutador das tranças puras e aqui são as tranças puras e eu passo pelo subgrupo comutador das tranças puras. Ou seja isso daqui não é mais nada do que o grupo abelianizado das tranças puras. Bom além disso como aqui é abeliano eu posso considerar o homomorfismo do grupo simétrico nos automorfismos disso aqui. A gente mostrou que esse homomorfismo é injetivo. Então vou voltar para grupos cristalográficos. Tem uma caracterização algébrica deles eles são definidos geometricamente são subgrupos discretos e co-compactos do grupo de isometria do espaço euclidiano RN só que a gente tem uma caracterização algébrica que diz que esse grupo do meio é cristalográfico se tem essa sequência certa curta e esse homomorfismo é injetivo beleza eu sou nas condições aqui do meu teorema então o que nós conseguimos mostrar é que o grupo do meio é um grupo cristalográfico com essa dimensão eu não vou me preocupar que com a dimensão a dimensão cresce naturalmente quando o número de cordas cresce mas o barato da sacada é que eu estou saindo da trilha de tranças e estou chegando na trilha de grupos cristalográficos em princípio duas coisas nada a ver muito longe mesmo então beleza a gente brincou 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 aí vamos procurar propriedades estruturais daquele grupo o que aquele grupo tem então a gente estuda esse grupo em particular eu destaco que esse grupo não tem elementos de ordem 2 de ordem par não tem elementos de ordem par então sabendo isso a gente passa para mostrar que se eu pego pré-imagens de dois grupos e passo o quociente por esse subgrupo então eu tenho um chamado grupo de Biberbach lembra de Biberbach aluno de Feliz Klein ele vai aparecer aqui de volta então é apenas um grupo cristalográfico que não tem elementos de ordem infinita é apenas isso é um grupo cristalográfico que não tem elementos de ordem infinita então com isso o que a gente tem usando a teoria de tranças é uma pequena é provar novamente um pequeno resultado desculpa provar novamente uma pequena parte de um grande resultado da geometria rimaniana que garante que todo o grupo é um termo de Oslander e Curanich ele garante que todo o grupo é o chamado grupo de holonomia de uma variedade seja lá o que isso quer dizer de uma variedade rimaniana compacta plano então isso foi provado por Oslander e Curanich em 1957 e usando a teoria de tranças o que nós conseguimos provar aqui é que isso é verdade seguindo essa teoria para dois grupos finitos e simplesmente basta tomar pré-imagem sigma menos um de um dois grupo módulo isso aqui e temos um grupo de Weberbach pelos teoremas de Weberbach eles estabelecem que você tem uma bijeção entre o conjunto formado pelos grupos cristalográficos livres de torção e o conjunto formado pelas variedades rimanianas compactas planas a menos de isomorfismo a menos de difiamorfismo e a conexão é feita via uma coisa que chama grupo fundamental então toda a variedade rimaniana compacta plana seja lá o que isso quer dizer mas é curvatura seccional constante igual a zero tem como grupo fundamental um grupo cristalográfico livre de torção nesse caso está relacionado ao grupo de tranças então nós fizemos isso isso prova um caso particular do teorema de Oslander e Curanich seguindo essa teoria ok aqui eu descrevo um pouco quais são as referências que a gente usou em particular segui bastante essa segunda parte de grupos cristalográficos no nosso artigo certo no livro de Murazugi é possível encontrar a aplicação com poliedros platônicos aquela aplicação de Coxeter certo e bom tem ali uma vasta ampla situação onde a gente pode estudar grupos de tranças e levar para ambientes diferentes seja dentro ou fora da matemática então era isso que eu queria contar um pouco para você de forma intuitiva espero que tenha aproveitado e entendido esse tipo de conexões obrigado tchau tchau